Confira agora o sexto GP de carrinho de Roleman, um evento a nível nacional. Confira! Cá, estamos nós com ele, Max, mais uma vez, dessa vez com o sexto GP de carrinho Roleman. E bombando que veio gente de tudo que é lugar. É sobre isso que ele vai falar com a gente agora. Então, Camilo, hoje é uma satisfação. Primeiramente, quero agradecer a você mais uma vez, juntamente com toda a equipe do professor Calazan Camargo, que sempre tem nos apoiado. Hoje, isso aqui é uma realidade porque a gente tem um apoio, e esse apoio é muito importante. Eu quero agradecer aqui publicamente a você, Camilo, que representa hoje aqui o Calazan Camargo, e dizer que esse apoio é fundamental para que isso continue acontecendo. E hoje, cara, eu tenho o prazer de estar recebendo galera aqui de vários estados, entendeu? Então, tem o pessoal do Paraná, tem gente de vento, tudo quanto é canto. Se eu for colocar aqui, eu posso acabar esquecendo de alguém. Então, eu entendo que a gente está, nessa parceria, trazendo, resgatando uma cultura que estava esquecida no tempo. Que é essa brincadeira do moleque, sabe, de andar, arranhar o dedo, arranhar o dedão do pé. Bom, isso tem voltado no Brasil todo. E São José, uma cidade que nós temos 700 mil habitantes, não poderia ficar fora dessa. Então, hoje, nós temos uma galera aí que está viajando o Brasil todo. Aqui, hoje, é etapa do Nacional. A gente conseguiu trazer uma etapa do Nacional, do Roleman Brasil. Se você quiser até dar uma olhada na página, entra lá, Roleman Brasil, e compartilha a página também. Nós temos a nossa página, que é o Risco Asfalto. E nós estamos dentro da página do Roleman Brasil, que divulga no Brasil e no mundo. Hoje, a página tem mais de 100 mil acessos. Então, assim, cresceu bastante. E eu agradeço demais. Temos aqui os nossos patrocinadores, que nunca deixaram de estar junto com a gente. Eu sempre falo, Camilo, porque é o seguinte. Acreditar, quando não tem nada, é muito difícil. É muito fácil você acreditar, quando chega lá, está tudo bonitinho. Mas acreditar em algo do nada, você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, isso aqui eu vou fazer um evento de carrinho de Roleman. E o cara chega e te dá uma premiação que você fica assim, puxa vida. Isso é acreditar. Então, eu quero agradecer pelos créditos que nos foram dados, com o pessoal da Ilha do Mel, da indústria. Cara, o pessoal da Santa Helena, olha só. Camarada lá de Jacareí, o Renato, gente fina pra caramba. Na Ed, o Rodrigão, essa galera toda, sabe? E assim, o pessoal da moleque de rua que veio de São Paulo, veio pra cá. O camarada do som da máquina musical, o seu Elisa, um cara de gente boa demais. Enfim, isso aqui é um conjunto, um conjunto todinho que promove o esporte. Eu não estou fazendo propaganda aqui pra ninguém nesse sentido, não. Eu estou dizendo a alguém que ajudou o esporte a ser promovido. Isso é uma promoção do esporte. Então assim, vem novidades aí. Ano que vem, não é só o campeonato de carrinho de Roleman. Nós já estamos preparando o campeonato de estilingue junto. Tem muita coisa pra acontecer aí. E eu quero aqui aproveitar e agradecer agora as mamães e os papais que trouxeram seus filhos aqui. Esse evento foi pra eles. Então a gente teve muita gente aqui que trouxe os menininhos pequenininhos de 5 anos pra correr, pra brincar. E a molecada saiu feliz demais da conta, né? Um abraço e valeu! Na sequência, nós teremos a final do campeonato veterano de futebol de campo do Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias. Vamos sair daí!